Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET e 61.4 em TV aberta, sinal digital. Hoje nós vamos conversar sobre diabetes, uma doença que pode surgir em qualquer fase da vida, seja quando criança, adulto ou até ingestante. E quem vai conversar com a gente sobre isso hoje é a médica endocrinologista Lucilena Bonalume Tácito, que também é professora da Faculdade de Medicina de Rio Preto. Doutora Lúcia, muito obrigada por sua presença em nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Doutora, quais os tipos de diabetes? Há vários tipos. Sim, vamos simplificar, né? Nós temos alguns tipos de diabetes que são os diabetes monogênicos, mas para a população, basicamente nós temos diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, que nós chamamos, né? O diabetes tipo 1, que se manifesta na infância, na adolescência, às vezes um período um pouco mais tardio, mas no adulto jovem, já é um diabetes que tem uma característica diferente, uma fisiopatologia diferente. Ele tem realmente uma falência da célula beta, que nós chamamos da célula pancreática, que produz a insulina, tá? Então, esse diabetes, ele se manifesta mais na criança, no adulto jovem, no adolescente, tá? Já o diabetes tipo 2, é o diabetes que ele se manifesta mais na vida adulta, tá? Ele está diretamente relacionado ao estilo de vida, não só ao fator genético, mas também ao estilo de vida sedentário, à própria dieta, né? A alimentação. A alimentar, ao planejamento dietético que essa pessoa tem, então são o que nós temos de mais comum, o diabetes do adulto e o da infância e adolescência, que é dependente de insulina. Há também o diabetes em gestantes? Sim, o diabetes gestacional, ele é o diabetes, não é a paciente, a mulher que ela é diabética e engravida. O que nós chamamos de diabetes gestacional é o diabetes que se desenvolve na gestação. Esse diabetes, ele pode desaparecer no final da gestação ou pode ser o período de aparecimento e depois a mulher continua diabética. Quem come muito açúcar, tem diabetes, vai ter diabetes? Não. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Não é o fato de você comer muito açúcar que vai fazer com que você se torne diabética. Primeiro, no diabetes tipo 2, você tem que ter o fator genético, né? E depois o que acontece? O problema é que quando você come muito açúcar, em geral, isso vai te levar a obesidade, a um sobrepeso. Isso aliado a uma vida sedentária faz com que você tenha o aparecimento do diabetes. Porque uma vez que você come muito açúcar, você ganha peso, tem uma vida sedentária, você começa a ter uma piora da ação da insulina. Então você piora a ação da insulina, o que nós chamamos de resistência à ação da insulina. Então, você começa a desenvolver o diabetes. E é muito importante que as pessoas fiquem atentas para isso. Porque quando você tem a manifestação do diabetes, já a alteração da glicemia com o diagnóstico de diabetes, em geral, você já perdeu 50% das suas células pancreáticas. Doutor, a senhora poderia detalhar mais um pouquinho o que é a insulina? A insulina é um hormônio, ele é produzido pelo pâncreas, né? Para uma célula, no pâncreas nós temos dois tipos de células principais, que é a célula alfa e a célula beta. A célula beta é a que produz insulina, né? Então, quando o diabetes é diagnosticado, o diabetes tipo 2, você já passou numa fase bastante, às vezes, prolongada, onde você tinha muita insulina até. Os níveis de insulina eram altos, até não eram baixos. Só que ele não tinha uma boa ação. Essa insulina, ela não conseguia fazer com que a glicose circulante no sangue, ela passasse para a célula do organismo para ser aproveitada. Então, é o que a gente chama de resistência à ação da insulina. No início, você tem muita insulina, não consegue agir. Depois, você passa uma fase onde você continua tendo uma dificuldade para a ação da insulina, tá? O que a obesidade piora muito, né? E você já tem uma diminuição, na verdade, na secreção da insulina. Então, os níveis de insulina já começam a ser relativamente baixos, relativamente baixos, para que você possa ter o aproveitamento dessa glicose circulante. Então, aí você tem o diagnóstico de diabetes. Doutora, com relação às pessoas que usam insulina, quais são as recomendações para que seja feito um uso adequado, aplicação? Bom, uma vez que o paciente seja já dependente de insulina, ele necessite mesmo do uso da insulina, ele tem que usar a insulina regularmente, ele tem que ter cuidado com o armazenamento da insulina. A insulina, em geral, as insulinas, a NPH, que é essa que a gente tem na rede pública, ela deve ser mantida sobre refrigeração. Então, o local de aplicação, a técnica de aplicação, de como aplicar. Então, nas unidades básicas de saúde ou nos hospitais, você tem que ir em oriente, tem que sempre ser orientado o paciente para como ele vai armazenar a insulina e como ele vai aplicar essa insulina. Mas tem os horários, você tem que fazer o controle das glicemias, aquele exame que faz a pontinha do dedinho, de preferência, para que você possa adequar a dose de insulina à sua necessidade. Correto. Doutora, mas como você evitar o diabetes? Pelo estilo de vida? Olha, você tem o fator genético, né? Então, você nasce, tem a família, tem já alguns, às vezes, alguns membros que já tiveram diabetes, então você pode trazer já ao nascimento a carga genética. Só que o fator desencadeante, que seria a alimentação, o estilo de vida, que inclui alimentação e atividade física ou não sedentarismo, é importantíssimo para o desenvolvimento do diabetes. Pelo menos para retardar o aparecimento do diabetes, né? Bebida alcoólica. Não necessariamente, a bebida alcoólica, ela passa a ser um risco mesmo, quando você tem bebedores, né, de álcool, que desenvolvem, por exemplo, pancreatite. Se você desenvolve pancreatites recorrentes, principalmente no alcoolista crônico, né, ele vai tendo essa perda de células do pâncreas pela própria pancreatite, pela própria inflamação. E aí ele pode desenvolver um diabetes, não às vezes, não é porque ele herdou, ele tem uma carga genética, sim, porque ele teve pancreatite de repetição, onde ele teve perda da massa pancreática. Com relação à alimentação, o controle do consumo de carboidratos é importante? Como deve ser feito? É importantíssimo. Por exemplo, para o diabético, a ingesta, né, a ingestão de um açúcar simples, que seria a sacarose, esse açúcar que nós temos no dia a dia, seja o açúcar do refrigerante, da bolacha, ou mesmo o mel, açúcar mascavo, ele sobe, a absorção do açúcar é muito rápida desse carboidrato. Então, a alteração glicêmica é muito grande, é muito rápida. Você tem já outros tipos de carboidrato, que são os grãos, os integrais, eles têm o carboidrato, mas essa absorção, por ter mais fibra nesse carboidrato, ele tem uma absorção mais retardada e mais lenta, e com isso o aumento do nível glicêmico é mais lento. Então, você teria uma glicemia que aumentaria gradativamente, mais lentamente. Isso é muito melhor. O que a senhora vê no consultório? O que é mais difícil para um paciente? Porque ele tem que tomar muitos remédios, é controlar a alimentação, fazer exercício, controlar a glicemia, fazer essas medições. O que fica mais difícil? É furar o dedo? O que as pessoas mais têm dificuldade, realmente? É lógico, né? A aceitação do paciente para o antidiabético oral, para a medicação oral, é maior. O paciente não gosta de se picar. Hoje nós temos insulinas com canetas muito cômodas para aplicação, com agulhas muito pequenas, muito fininhas, e com uma duração de ação, umas insulinas que você tem um tempo de ação maior. Então, isso facilita. E são mais estáveis também quanto a glicemia. Agora, o paciente, quando ele não, nós não estamos falando na insulina, nós estamos deixando a insulina um pouquinho de lado, é a mudança de hábito. A mudança de estilo de vida é uma coisa muito difícil, não só para o diabetes, para o paciente que tem aumento de colesterol, aumento de triglicérides, para o paciente hipertenso, para o paciente obeso, tudo o que envolve na medicina mudança comportamental é difícil. Então, é a primeira coisa. E, lógico, o paciente depois, quando ele toma insulina, em geral, eles são realmente mais refratários. Porque a insulina, em geral, nós podemos dizer que ela não é tomada uma vez só ao dia. Ela é tomada várias vezes ao dia. Porque você, muitas vezes, tem o que? A insulina basal, que nós chamamos, né? Aquela que ela tem uma ação 24 horas, vamos dizer assim, que ela faz um basal. Só que, cada vez que você se alimenta, nós teríamos que simular o que nosso organismo faz. O que o nosso organismo faz? Quando nós nos alimentamos, ele secreta a insulina. O teu pâncreas secreta a insulina para fazer a cobertura daquele carboidrato, daquela proteína, do alimento que você ingeriu. Então, você tem que simular isso. Então, em geral, os pacientes que são insulino-dependentes, eles tomam realmente várias picadas por dia. Três, quatro picadas. E, de preferência, que eles façam o controle do exame, né? Que é daquele da ponta de dedo. Então, as picadas, realmente... Tem muitos pacientes que são refratários. Mas, hoje, nós temos insulinas, agulhas de calibre muito fino e que facilitam muito. Hoje, nós temos, por exemplo, para fazer as picadas de dedo, nós temos aparelhos que você não necessita mais da picada. Você não precisa mais picar o dedo. Mas são aparelhos caros? Sim, então. E aí que nós entramos no problema. É aí que entra o problema. Você entra no conforto, mas todo conforto leva ao custo. É torcer para que logo, logo... E sim, são coisas novas, né? Por exemplo, esse aparelho com sensor, ele tem poucos meses de uso no Brasil, um ano, no máximo. Você tem um sensor que você coloca em algum lugar do corpo, calibra o aparelho, você tem que fazer lá um por dia, mas depois você passa só o leitor, você faz quantas glicemias você quiser, sem dor. Mas isso tem custo. Então, você tem, por exemplo, as mesmas insulinas. Você tem insulinas que são aplicadas com canetas e tudo mais, mas elas têm custo. Não é o que a gente tem na rede pública. Doutora, o que é o fenômeno do amanhecer? O fenômeno do amanhecer é o que você tem. Durante o período de sono, o período noturno, você tem um aumento, uma secreção de vários hormônios. E alguns desses hormônios são hiperglicemiantes. Então, durante o sono, você secreta o GH, que é o hormônio de crescimento, mesmo os adultos. Você tem os níveis de cortisol, então você tem outros hormônios que são secretados durante o sono e que podem elevar a glicemia normalmente. Mas ele não tem uma interferência tão importante no controle do diabetes. Como a pessoa pode perceber que ela já está com alguns sinais do diabetes, seja um, dois? Nós temos que lembrar que o diabetes, quando você tem muitos sintomas, realmente é porque você já tem uma glicemia muito alta. Alterações pequenas da glicemia, variabilidade pequena da glicemia, que também já são prejudiciais no longo prazo, você não tem muitos sintomas ou não tem nenhum sintoma. É um exame de sangue só, nesse caso. Sim, aí você teria que fazer, às vezes, um exame e tudo mais. Mas os sinais típicos do diabetes, quando ele está mais alto, é urinar muito, seja de dia ou à noite. O paciente começa, o indivíduo começa a acordar à noite para urinar, coisa que ele não fazia. Durante o dia, às vezes, percebe que urina muito, bebe muita água. Tem pacientes que, às vezes, chegam a perceber que, quando no banheiro, se respingar a urina, junta a formiga. A importância da formiga, né, para a descoberta do diabetes também, né, doutor? É, juntou a formiga na urina, pode ficar... Percebeu que tem formiga no banheiro... É, precisa ter cuidado, precisa ver o que está acontecendo. Acontecendo, são sinais. Mas, geralmente, você tem, pode ter perda de peso, né, você pode ter perda de peso. Então, urinar, aumento da frequência, né, de urina durante o dia ou à noite, a sede noturna, sede diurna, apesar que nós vivemos num clima muito quente, mas, geralmente, o que acontece? Mas dá para perceber que não é normal, né? Então, você bebe muita água, mas não urina muito. Quer dizer, está muito calor, você está bebendo muita água e urinando muito, alguma coisa está errada, porque a gente já está bebendo muita água e a gente está perdendo muito por perspiração. Transpira, calor, troca, né, de calor. Então, você acaba bebendo muita água, mas não é para urinar muito, muito menos acordar à noite, né? Doutora Lúcia, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Saúde em Foco. Hoje, nós estamos conversando sobre diabetes. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o pé diabético e também sobre mitos e verdades sobre essa doença. Aguarde um instante só. Essa é a Clara, ela é do time da defesa. Ela sabe que tem partes do corpo que são íntimas. Aquelas que ficam protegidas debaixo da calcinha, do sutiã ou da cueca. Se qualquer pessoa tentar tocar ou quiser ver suas partes íntimas, você tem o direito de dizer não. Se isso acontecer, fale com alguém em quem confia ou diz que sim e conte tudo para quem atender. Seu corpo é só seu e de ninguém mais. Defenda-se. Olá, estamos de volta com o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Hoje, a gente está conversando sobre diabetes. Eu recebo em nosso estúdio a endocrinologista, médica e professora da Faculdade de Medicina, a doutora Lúcia Helena Bonalume Tasto. Doutora, nós vamos acompanhar agora uma reportagem nesse início de bloco sobre uma paciente que tem diabetes. Vamos acompanhar. Quem vê a babá Mara Ângeli trabalhando todos os dias, não imagina que ela convive há quase uma década com a diabetes. Eu descobri muito por acaso, porque eu comecei a ter muita vertigem, essas coisas eu até achei que estava com labirintite. E aí eu fui no otorrino para ver e ele falou assim, não, não é labirintite. Ele pediu um exame de curva glicêmica, foi onde descobriu. Mara não está sozinha. De 8 a 10% da população mundial convive com a diabetes, que pode ser de vários tipos e se desenvolver em diferentes fases da vida. Os hábitos alimentares e o sedentarismo da população tem aumentado a incidência da doença, que já atingiu os números esperados para 2020. Mara passou por esse período de mudança de hábitos e hoje já se adaptou. Para mim o mais difícil foi tirar a massa, sabe? Doce, se tem ou como, se não tem não me faz falta, mas que nem uma massa, uma pizza, sabe? Família de italiano não comer pizza, não comer um macarrão é complicado. Mas aí você tem as substituições. Então eu uso macarrão integral, eu uso arroz integral, eu tenho que queimar a caloria para controlar a diabetes, o exercício físico é fundamental. Então eu faço caminhada, aí eu vou a pé para casa, sabe? Então eu procuro fazer isso aí, fora a academia, porque a academia, eu me acho que você tem que fazer. Bem, doutora, como a gente viu, o exemplo da Mara, ela é uma excelente paciente, né? Sim, parece que tem seguido. Segue nada, é por aí mesmo, doutora. Quer dizer, a pessoa com diabetes, se ela tiver uma vida saudável, é possível conviver? Sim, perfeitamente. Hoje nós temos, inclusive, uma opção grande, né, de produto sem açúcar, né? Mas você tem como opções, como ela disse mesmo, tem as substituições. E nós temos que lembrar que às vezes você não existe uma proibição. O problema é quanto você vai comer daquele determinado alimento na refeição e juntamente com o quê? Então, por exemplo, não dá realmente para você comer só carboidrato. Não dá para sentar e comer só massa, né? Você tem que ter fibra, tem que ter vegetais, tem que ter... Então, você tem que ter uma ou carne, proteína, para que você coma menos carboidrato. E de preferência, retirar realmente mais a farinha branca, como ela disse, né? Comer mais o integral. Agora, a gente poderia ir para o mitos e verdades. Na linha da alimentação, carnes em geral, queijos, ovos, não possuem açúcar. Por isso eles podem, como a senhora já disse, comer controlado, né? Não pode comer excessivamente, já que não tem açúcar. Você tem, né, o queijo, tem o leite, tem a proteína. Às vezes você não tem açúcar, você tem a lactose, que quer ou não é um açúcar, né? Um carboidrato do leite. Mas é bem menos do que você comer realmente um prato de carboidratos. E lembrar que não só carboidrato sobe a glicemia, proteína também. Ela é mais lenta nessa subida da glicemia. Mas ela também é, então, você pode comer tudo com moderação, né? Acho que você tem que, não faz mal desde que você saiba comer, né? Agora, com relação ao reduzir o carboidrato do pão. Se você deixá-lo fora da geladeira por um dia, né? Fora da geladeira por um dia, a pessoa com diabetes poderá comer à vontade? Não, não existe comer à vontade. Não existe, isso é mito. Não, comer à vontade, não. Assim como torrada, torrada você simplesmente desidrata o pão, por exemplo. Mas o carboidrato está presente. Uma outra questão, o tratamento hipoglicemia, glicemia abaixo de 70, deve ser feito com 150 ml de refrigerante comum ou 150 ml de suco comum ou uma colher de sopa de açúcar. Isso é mito, verdade? Isso vai depender da hipoglicemia, né? Se você tem uma glicemia de 20, por exemplo, é muito diferente. Às vezes você precisa ter de uma injeção, uma infusão EV de glicose, né? Mas procurar ter cuidado e não ingerir muito açúcar. Porque é muito comum, eu tive hipoglicemia, aí ela comeu, aí vai para 400. Porque a pessoa aproveita isso para comer, né? Então você precisa ter cuidado. A insulina, ela vicia ou causa cegueira? Não, de jeito nenhum. O problema que nós falamos, né? Que você é dependente de insulina, não é porque você é dependente, porque você criou uma dependência por ter usado. Você depende dela porque você não produz insulina o suficiente para que possa ter um bom controle. Então você tem a dependência do uso, mas ela não cria dependência, ela não vicia, vamos dizer assim. Correto. Pessoa com diabetes tipo 2, que não depende de insulina. Quando começa a utilizar a insulina, ela passa a pertencer ao grupo do diabético tipo 1? Não. Ou não? Diabetes tipo 1, ela tem uma definição diferente, porque os mecanismos que levam ao diabetes são totalmente diferentes do diabetes tipo 2, tá? Simplesmente, o diabetes tipo 2, ele passa a ser a insulina ou dependente, como eu te disse. Ele necessita da insulina porque ele não está mais produzindo, o pâncreas dele tem um grau de falência já, de função, que não permite mais que ele responda aos medicamentos orais, tá? Mas aí você tem vários esquemas. Tem pacientes que usam, ainda usa medicamento oral e tem só um basal de insulina. Tem pacientes que realmente tem uma falência pancreática importante e ele precisa realmente usar só a insulina. Tanto é que às vezes a gente retira totalmente medicamento anti-diabético oral. O diabético pode consumir mel, açúcar mascavo, o caldo de cana? Não. Frutos regionais como o açaí? Pode. A fruta, na verdade, ela não é proibida. Você depende do tipo de fruta e de quanto você come e que a que momento você está ingerindo essa fruta. Se já é logo, a seguir de você já ter acabado de ingerir carboidrato, por exemplo, na alimentação do almoço. Agora, açúcar mascavo, caldo de cana, mel, não é liberado para o paciente diabético. Correto. E com relação ao adoçante? O adoçante, ele pode ser usado, todos os adoçantes que nós temos no mercado, nenhum é proibido. Eu acho que o paciente deve se adaptar mais ao que ele usa. E é lógico que ele tem limitação também no uso do adoçante, assim como do açúcar ou qualquer outra coisa. Agora, vamos falar sobre o pé diabético, doutora. Quais são os cuidados? O diabético sofre muito com isso, né? O pé diabético, ele já é uma complicação realmente crônica do diabetes. Ele não aparece de uma, assim, vamos dizer, ele surge, você vê de uma hora para outra. Mas as condições para que ele apareça vêm de se desenvolvendo por anos, desde o diagnóstico desse diabetes. Então, precisa ter muito cuidado mesmo. O bom controle do diabetes é importantíssimo para que você não sofra com o pé diabético. Sim, correto. Doutora, agora com relação à história da diabetes, já há muito tempo, né, vem se estudando essa doença. Teve época em que acreditava que se comer em excesso era para controlar. Depois, eu vi um outro fato que trancava o paciente num quarto por cinco meses para que ele eliminasse. É, quando você não... Umas coisas assim, né, doutora, ao longo da história dessa doença. Antes do advento da insulina, você não tinha outra coisa para fazer. Por exemplo, no diabetes tipo 1, onde ele realmente não tem, não adianta você dar remédio, porque o remédio, ele vai... Hoje nós temos algumas classes de medicamento que ela independe da insulina, mas todos os... Quase todos os medicamentos que nós temos, eles dependem de uma função pancreática, pelo menos residual razoável, para que você possa ter eficácia. Então, o diabetes tipo 1, ele tinha uma falência da célula. Não adiantava você querer estimular, dar um medicamento que estimulasse ela produzir, se ela não tem condição de produzir. Então, antes do advento da insulina, esses pacientes eram inanição, eram sem comer. Ele ficava inanição, sem comer, sem comer, até que um dia mesmo, sem comer, ele morria. Parecia história de horror, né? Sim, o advento da insulina foi uma coisa, assim, maravilhosa, né? Correto. Doutora, agora com relação às novidades, né? A gente está chegando ao final do nosso programa, o que a ciência está estudando? Célula trônica, tem a cirurgia... Nós temos, por exemplo, medicamentos novos hoje, com mecanismos de ação que nós desconhecimos há décadas atrás. São medicamentos que vêm ajudar no controle do diabetes. Nós temos a própria, que se discute muito, a cirurgia bariátrica, o paciente obeso, que também vem auxiliar no tratamento de diabetes. Alguns pacientes conseguem até ficar sem medicamentos, outros só diminuem o medicamento. melhor e alguns conseguem realmente ficar sem medicamento, né? Nós não podemos falar em, pelo menos, uma remissão, tá? Desse diabetes, nós não sabemos até quando, porque tudo depende da função desse pâncreas. Nós temos o desenvolvimento de células-tronco, por enquanto, ainda estudos em diabetes tipo 1 também. Nós temos o pâncreas artificial, né? Para os pacientes que usam insulina, bombas de insulina, né? Para determinados casos. Então, nós temos muita coisa, transplante de célula beta, que é a própria célula que produz a insulina. Então, muita coisa está para vir, né? Nós já temos muito que nós não tínhamos antes. No diabetes tipo 2, nós temos hoje uma gama, assim, um leque de tratamento, né? Para o paciente, para individualizar esse tratamento. Porque é muito importante você individualizar o tratamento desse paciente. Os pacientes não são iguais. Não são iguais. Não são iguais. Os mecanismos, as necessidades não são iguais. O grau de insuficiência da produção, da secreção da insulina não é igual para todo mundo. Assim como a ação da insulina, a dificuldade maior ou menor não é igual para todo mundo. Então, nós temos vários medicamentos hoje, várias classes que abordam todo esse leque de possibilidades. Então, só individualizando o paciente um a um, que você vai ver, às vezes, o tratamento que é melhor para um ou melhor para outro. Correto. Doutora, agora com relação a gente estar encerrando, quais são as complicações, só para lembrar quem está em casa, para se cuidar, e realmente se você não tem diabetes, realmente se prevenir para não ter essa doença? Uma coisa muito importante, uma vez diagnosticado o diabetes, nós temos que entender que ele tem que ser tratado muito bem e intensivamente desde o início. Por quê? Porque no início ninguém tem sintomas, muitos sintomas, passa muito bem despercebido, você convive muito bem. Só que ao longo do tempo começa, o que você falou é o pé diabético, que são às vezes feridas horrorosas, a neuropatia, que dá dor, dor nos membros inferiores, nós chamamos em bota, em luva, porque pega geralmente do pé até o joelho, e queima, incomoda demais. Eu tive paciente que não conseguia mais pegar, ele trabalhava com o contador, ele não conseguia mais pegar no papel, ele chegou no consultório trabalhando de luva. Então, a retinopatia, a perda da visão. Fica cego. Fica cego, né? Ah, estou fazendo, estou fazendo um tratamento assim, assim, o Estado, eles pagam os tratamentos. Mas o resultado nem sempre vai ser muito bom. Você vai fazer, vai sofrer e não é tão bom. A perda renal, né? Hoje a hemodiálise, tem pacientes, você perde o rim, enquanto você não consegue um transplante, você tem que ir em diálise três vezes por semana. Então, isso para a qualidade de vida é muito importante. E sem contar a doença cardiovascular, que é a maior causa de morte. 80% dos pacientes diabéticos vão ter complicações cardiovasculares, vão morrer por causa de complicação cardiovascular. Quando nós falamos de complicação cardiovascular, nós temos coração, cérebro e membros inferiores, que é a vasculopatia periférica. Então, é muito importante. AVC, infarto, é algo assim. E lembrar que o infarto no paciente diabético, ele é mais grave, com sobrevida menor, com maior chance de morte do que um paciente não diabético. Então, o diabetes, ele pode ser controlado. Hoje nós temos várias medicações, mas implica numa interação entre o médico e o paciente. Se o paciente não quiser colaborar, você não consegue. Você pode insulinizar, você pode fazer o que for. Uma hora vai estar alta, outra hora vai estar baixa. Porque ele amanhece bem, só que ao longo do dia ele sai, vai lá, almoça, em algum lugar, que seja lá o que for, uma festa. Ele tem oferta, ele come, ele não se regra. Então, ele amanheceu com 100, só que depois do almoço ele está com 350. Então, nós não temos como fazer, se você não colaborar. As complicações são enormes e sérias, muito sérias. É aquela história, você não consegue tratar quem não quer se tratar. Doutora, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Obrigada a vocês pelo convite, eu espero poder ter colaborado, esclarecido. E é muito importante essa ação de vocês para a população. Educação em diabetes é a coisa mais importante. Nós só vamos ter um bom resultado quando nós tivermos educação. E educação vem disso mesmo, é do programa do rádio, é do programa da TV, é a reportagem do jornal, é o trabalho na UBS, é a informação, é a informação. Que ótimo, espero que você tenha gostado aqui do nosso programa. Nossa, ótimo, excelente oportunidade, me coloco à disposição. Trabalho na Faculdade de Medicina, Ambulatório de Diabetes, Ambulatório de Deslipidemia. E nós temos todo o interesse realmente de levar a educação para o povo. Muito obrigada. Obrigada a você. Espero que você tenha gostado do Saúde em Foco de hoje. Olha que conversa boa que foi com a doutora Lúcia aqui sobre diabetes. Eu te aguardo, até o próximo programa. Tchau. Tchau.